Linda mensagem de Deus para você hoje. Pela sua fé, a sua bênção será grande. Amado filho, amada filha, eu vi a sua fé, a sua coragem e o seu esforço. E apesar de você ter sido duramente atingido por estes tempos, o inimigo não conseguiu te derrubar. Mas por causa da sua fé, você conseguiu se manter firme e estável diante da tempestade. Meu filho, minha filha, nos momentos mais duros e difíceis, incline seu coração para mim e agarre-se às minhas promessas. Portanto, hoje, eu quero te dizer quão grande será sua recompensa. Eu multiplico grandemente a sua bênção hoje. Eu te satisfarei com a graça de bens e misericórdias, até que sua alma ria de alegria e alegria. Isso mesmo, meu filho. Eu vou fazer o milagre que você espera. Confie em mim. Aqui estou com você. Não desvie o seu coração. Não tenha medo do que está por vir e não se deixe abater pelo momento difícil que você está atravessando. Porque mesmo no seu sofrimento, eu estou com você. Por isso, hoje, eu te digo. Levante-se. Siga em frente sem parar. Lembre-se que a travessia não há trevas de sombras, mas sim o espaçoso jardim das minhas promessas, onde você terá alegria, paz e abundância de bênçãos. Não esqueça que você está em minhas mãos. Tenha paciência e continue confiando que eu farei o milagre em sua vida. Eu derramarei muitas bênçãos para você, meu filho. No santo nome de Jesus. Amém. Amado filho, se você tem muita fé e gosta dessas palavras, quero que compartilhe esse vídeo e que envie para todas as pessoas que você ama. Se você é novo aqui, se inscreva no canal para mais bênçãos como essa. Deus te abençoe. Amém.